Por exemplo, olha só, é muito legal, tem palavra que para homem significa uma coisa, a mesma palavra para mulher significa outra. Por exemplo, a palavra nada. O que é nada para um homem? Nada. O que é nada para a mulher? Tudo. Porque ela não está afim de falar no momento, mas é tudo. Então, por exemplo, você chegou em casa, chegou em casa, sua mulher está de cara feia, já aconteceu isso? Quase sempre. Ou não é? Você chega em casa, a mulher está de cara feia, você já olhou. De longe você viu que o troço não está bom. O que a Bíblia diz para você? Fugir da aparência do mal. Ou não é verdade? Aí você vai lá perturbar a dona. O que você quer? Confusão. Fica longe do mal. É ou não é verdade? Vai para outro canto, vai dormir, vai pescar, vai fazer alguma coisa. Mas não, vai cutucar. Aí o cara fala assim, ó. Amor, está acontecendo alguma coisa? Aí a senhora fala o quê? Nada. Aí o cara ao invés de rampar fora. Eu sei que está acontecendo alguma coisa. A sua voz vai irritando ela. Sabe por quê? Porque o que aconteceu, a culpa é sua. Entendeu? Você é o grande vilão. O culpado de tudo. O real infrator. Aí. Fala comigo. Se abre. A segunda frase dela. Nada não. O não depois do nada. Significa que eu estou no limite, malha. Se tu perguntar de novo, vai ouvir o que não quer. Então. É assim. A palavra nunca. Para a mulher significa uma coisa. Para homem outra. A mulher fala assim. Você nunca me leva para sair. O que que ele entende? Que é nunca. Aí ele fala assim. I. I. Semana passada eu te levei na casa da tua mãe. Porque a mulher quando fala isso. Ela não está falando. Que nunca saiu. Ela está só falando. Estou a fim zona de dar uma voltinha. Vamos dar um rolezinho. Mas ela fala nunca. O homem não entende. É engraçado. Falar. Outra coisa. Você já viu como é que a mulher conversa? Mulher nasceu para falar menino. Entendeu? Ela e o papagaio. Eu não é verdade. Falar. Mulher precisa falar. Por quê? Não é defeito. É acessório. Já veio de fábrica. É importante para uma mulher falar. Quando uma mulher está falando um problema. Você acha que ela quer resolver o problema? Não. Porque se resolver o problema. Acaba o motivo para falar. Então elas querem falar. 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 Alguns homens. Tudo bem que às vezes as mulheres não sabem uma coisa. Na hora de dormir. Na hora de dormir. A mulher quer falar. A gente deita. Ela deita e fala assim. Vamos conversar. Aí você fala. Eu estava em pé. Agora eu amei mesmo Jesus. Ela esperou eu deitar para falar. Aí ele diz. Menina eu deitei para dormir. Aí ela diz. Você fala com todo mundo. Na minha vez você não fala. E o homem pensa. Eu falo com todo mundo em pé. Não é deitado. Olha como é que é só. É só diferença. Quando você vai equacionando isso. As coisas vão ficando tão mais fáceis. É só você aprender.